Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Hugo Cura e hoje trago um pequeno olhar sobre um serviço de produtividade com capacidade de trabalho colaborativo. É uma ferramenta especialmente útil nesta fase, em que há preferência pelo teletrabalho, sempre que possível, e esta ferramenta oferece uma grande flexibilidade para todo o tipo de projetos. Trata-se do Tascade, que pode ser utilizado quer no browser, quer em aplicações para desktop ou mobile. Vamos dar uma olhadela. Começo então por abrir o Tascade. Eu já tenho uma conta criada. Esta conta pode ser criada muito facilmente com uma conta Google ou com um simples e-mail. E este é a aparência inicial do Tascade. Surge com um wallpaper aleatório, por omissão. Podemos definir o fundo, a cor de fundo, ou o wallpaper, ou o que nós queiramos fazer upload. E toda a interface é limpa e, no fundo, bastante completa, mesmo parecendo que não o é. À passagem do cursor, notamos que surgem opções adicionais. Este é um espaço de trabalho, onde estão atualmente três utilizadores. E aqui há outro espaço de trabalho, que defini como pessoal, onde apenas há uma pessoa, mas que ainda assim podem ser adicionadas outras. Do lado esquerdo temos um conjunto de opções que nos permite filtrar por os acontecimentos recentes relacionados com a nossa conta, a atividade na conta, um calendário e os projetos que estão assinalados como preferenciais com a estrela. Podemos também procurar em todos os projetos existentes. E depois, aqui, existe um espaço de trabalho, que já referi há pouco, com a possibilidade de criar um novo espaço de trabalho a cada momento. Sempre presente na nossa interface está este botão no canto superior esquerdo, que permite aceder exatamente à mesma coisa, mas para situações em que este menu não está presente, que é para o caso de termos um projeto aberto. No lado direito temos apenas as notificações e depois as opções relacionadas com a configuração da conta, onde é possível ativar ou desativar um modo escuro. Podemos então abrir um projeto já criado previamente. Tenho aqui um projeto de exemplo. Não é um projeto muito elaborado, mas tem elementos suficientes para percebermos a forma completa como podemos tornar um projeto. Aqui, no caso, está definida uma data, uma data para fazer parte do nosso calendário do Taskade. Está definido como um dia 25, um dia que até já passou, mas pode ser definida uma data de início e uma data de fim, que no fundo seria o tempo de execução do projeto. Depois estão definidas as pessoas que estão alocadas ao projeto. Etiquetas. Podemos editar etiquetas e até criar novas. E depois temos o conteúdo em si, que faz parte do projeto e das tarefas que devem ser concluídas. Novamente, à passagem do cursor, surgem uma série de opções. Data de vencimento, atribuir tarefa a uma pessoa, um comentário, anexo a fecheiros e um conjunto extenso de outras opções. Lá está, mais uma vez, isto torna a interface limpa e que fica mais completa simplesmente à passagem do cursor. Isto que estamos a ver é um bloco e podemos adicionar outro bloco já pré-preenchido ou no fundo pré-formatado para que seja mais rápido preenchermos as tarefas que queremos fazer para o projeto. Para vermos todas as possibilidades que podem ser adicionadas adicionadas a um projeto, temos aqui o Guide to Tascade, que é, no fundo, um guia que já vem incluído na nossa conta. Serve para, no fundo, navegarmos e aprendermos mais sobre o Tascade. Podemos ver a forma completa e diversificada com que podemos preencher e criar coisas. Depois, dependendo do tipo de projeto e de organização que queiramos dar às tarefas, no canto de superior direito, temos a possibilidade de escolher a organização dessas tarefas. No caso, está selecionada a lista, mas podemos escolher tabuleiro, ação, mapa mental e org chart. No tabuleiro, é uma espécie de, digamos, o conhecido Kanban. Neste exemplo, distribui os blocos automaticamente por cada coluna. A formatação não fica adesejável, mas já vamos ver mais à frente um template onde é possível ver diretamente um Kanban. Depois temos outro formato de ação. O mapa mental, que é, no fundo, com cadeias que se podem expandir à medida que estão relacionadas umas com as outras. E um muito semelhante, mas no formato descendente. Indo então aos modelos. É muito simples encontrar um modelo que nos sirva. e no topo temos logo um conjunto de modelos, digamos, que sejam os mais habituais para utilizar. Temos a agenda semanal, que preenche logo com os dias da semana algumas notas e, neste caso, as metas. Agenda do dia. Isto é um tabuleiro do projeto. Aqui sim, é uma espécie de Kanban. Depois, um mapa mental, também já com alguns ícones e algumas tarefas já ordenadas. E depois temos um repositório de templates, que aqui sim há de tudo e mais alguma coisa. São centenas de templates, suponho, organizados em 20 ou 30 categorias. E posso já abrir o primeiro. Que é um projeto com um borde de Scrum. Que também apresenta um Kanban, mas mais organizado para o conceito de Scrum. Depois, há outras hipóteses, posso aqui experimentar por exemplo, não sei, Gaming, Game Design Checklist. E aqui temos logo um modelo já bastante direcionado, neste caso, à criação do design para um jogo. Já com alguns diagramas, sugestão de diagramas e coisas que permitem organizar os projetos. Isto pode ser bastante útil para, no fundo, para ajudar o gestor de projeto, em que automaticamente já estão à disposição vários conteúdos, em que alguém já se preocupou em ir filtrá-los e selecioná-los. E que colocou-os aqui, podendo ser úteis para utilizar em outros projetos. Depois, no que diz respeito ao trabalho colaborativo, em todos os projetos temos um ícone que abre automaticamente o espaço de chat. Portanto, podemos escrever aqui, carregar fecheiros e discutir o que for em texto. E há também a possibilidade de fazer uma chamada, uma videochamada, se necessário. Depois, todas as alterações que vão sendo feitas, surge na parte inferior uma mensagem que diz quando é que essa alteração aconteceu, que foi há pouco, quando o alterei. E depois, isto, a cada novo passo, o conteúdo é sincronizado e gravado, tal como se tratasse, por exemplo, do Google Box. O Taskade está disponível em várias plataformas, nomeadamente em aplicações para desktop, para Windows, Linux e Mac OS, e também para Android e iOS. No caso da aplicação para Windows, tenho aqui a aplicação instalada. Isto, no fundo, a interface é exatamente a mesma, embora que não seja necessário o browser para executar. É essa a grande diferença. Existem ainda extensões para o browser e, neste caso, eu tenho esta extensão instalada e que permite, neste caso, definir como separador, novo separador, o ambiente do Taskade. Para quem quer estar sempre em cima da evolução dos projetos, este será, se o utilizador assim entender, o conteúdo do novo separador aberto. E, depois, há a possibilidade de, estando a navegar numa qualquer página, por exemplo, no PeopleWare, posso abrir um artigo e clicar aqui no ícone da extensão que vai imediatamente criar uma mensagem com o título e o link para esse artigo ou para esta página que eu estou a ver neste momento e posso rapidamente adicioná-la a um espaço de trabalho definir o projeto onde quero adicionar isto e, depois, definir, inclusive, o bloco onde eu quero adicionar. Posso adicionar aqui este bloco de artigo de análise e, pronto, se eu for ver, já aqui está o link e o nome da página. Resta referir que o Taskade é gratuito, não tem limite de criação de projetos nem de tarefas e apenas está limitado a um espaço de 100 MB. E é isto, espero que tenham gostado deste vídeo, um pouco diferente do habitual no nosso canal e, se quiserem mais como este, já sabem, digam nos comentários. Obrigado por assistirem e até à próxima!